Abertura Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Pois é, estava muito bonita a cerimônia no Teatro Terezinha Cardona, no dia 17, agora, na última terça-feira, da abertura, do lançamento da Semana do Livro. A Semana do Livro que acontecerá no dia 23 de novembro, lá na Estação da Cultura. Promete ser uma linda, uma bela Semana do Livro. Já vamos convidando, vamos estar lá. Mas, bueno, nós já falamos aqui sobre a Idade do Bronze e as suas consequências sobre a humanidade. Hoje vamos concluir falando do fim da Idade do Bronze. Muito importante para quem estuda a História Universal, as crianças que estão no nosso colégio estudando a história de todos os povos. O fim da Idade do Bronze. Já vimos que a Idade do Bronze mudou o curso da história do mundo. A fusão cobre mais estanho produziu o bronze, dando origem ao fabrico de armas mais resistentes para as guerras. As maiores civilizações criaram impérios e escravizaram seus vizinhos menores, graças às melhores armas criadas pelo bronze. Esse progresso bélico, entretanto, estava fadado a um fim trágico. A natureza não havia dotado o mundo com estanho suficiente para a demanda guerreira dos novos impérios. Para cada 25 toneladas de cobre no mundo, apenas uma tonelada de estanho. Vejam só. E o Egito e a Babilônia não tinham minas de estanho suficientes. Não tinham nenhuma mina de estanho. Dependiam do comércio internacional para fabricar as suas armas de guerra. Micênios, Hititas e os outros povos menores passaram a vender estanho para as grandes potências em troca de ouro e de grãos de alimento. O estanho passou a representar para a economia mundial daquela época o que hoje representa o petróleo para o nosso mundo. Para piorar a situação, uma violenta mudança no clima criou uma seca de proporções imensuráveis. Secou rios, secou mares e a fome engraçava em todos os territórios. De uma hora para outra, todas as potências mundiais entraram em decadência. Foi quando Moisés passou a pé enxuto levando o povo hebreu do cativeiro. Governos caíram, o comércio secou e as populações morriam de fome. Foi assim que as invasões bárbaras foi assim que começaram as invasões bárbaras. Os povos sem pátria começaram a atacar as fronteiras dos grandes impérios. Na Grécia, na Turquia e no Chipre, governantes abandonaram os seus palácios. Em Canaã, várias cidades ficaram desertas. Grupos armados passaram a saquear os mais ricos, os países mais ricos. Sem condições de defender o seu território, o povo cananeu permitiu que esses bárbaros tomassem parte do seu território. Permitiu que os povos bárbaros assumissem parte do Estado cananeu, da costa de Canaã até a faixa de Gaza. Esses povos bárbaros é que deram origem ao povo palestino de hoje. Já os israelitas, que eram tribos nômades que viviam nas montanhas de Canaã, se uniram numa monarquia. Monarquia esta que os povos vizinhos chamavam Shazu ou Apiru, que na palavra hebraica quer dizer judeu. Outro sinônimo de israelita. Com o caos reinante, os israelitas tiveram de mudar o seu modo de vida. Deixaram de ser nômades. se fixaram em um local. Construíram casas para morar e fizeram suas plantações de sobrevivência. Daí o que aconteceu? Quando acabou as vacas magras, os descendentes de Jacó já estavam estruturados com infraestrutura própria para formar uma nação. E foi assim que se formaram esses dois povos mais beligerantes do Oriente Médio. Palestinos e judeus. Que até hoje não encontraram a paz na terra prometida abençoada por Abraão. Quissá que isto ocorra breve. até quarta cia. Tchau.